Entre tantos apartamentos, você ainda prefere uma casa? Nós te entendemos. Para auxiliar você na busca pela casa ideal, nós da Imobili trazemos os principais condomínios da Praia Brava e região. Além de ser conhecida como uma das melhores praias de Santa Catarina, a Praia Brava conta com uma localização privilegiada entre as cidades de Balneário Camboriú e Itajaí. A 150 metros da praia, 4 quilômetros do centro de Balneário Camboriú e 6 quilômetros do centro de Itajaí, o Porto Riviera Exclusive conta com excelente infraestrutura para 98 lotes de 400 a 600 metros quadrados. Seu fácil acesso é perfeito para você que deseja ir à praia a pé sem perder a mobilidade para o trabalho. Ao outro lado da avenida, encontramos o condomínio Praia Brava. Além da ótima localização, a 4 quilômetros do centro de Balneário Camboriú e 6 quilômetros e meio do centro de Itajaí, os 26 mil metros quadrados de área de lazer do condomínio e seus espaços planejados conquistam qualquer família. São 146 lotes de 440 a 2.160 metros quadrados. Já se o principal pra você é a natureza, o Aras Rio do Ouro é a sua escolha dos sonhos. Localizado em Balneário Camboriú, o condomínio fica próximo à Praia Brava, a apenas 4,5 quilômetros do centro de Balneário Camboriú e 7 quilômetros do centro de Itajaí. O Aras conta com 187 lotes de 450 a 2.000 metros quadrados, é cercado pela Mata Atlântica e preserva você do movimento exaustivo da temporada. Quer saber mais? Acompanhe a gente! 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 Acompanhe a gente!